Olá, galerinha! Espero que esteja todo mundo bem. Vamos tratar hoje do assunto vírus. Os vírus têm como principal característica a ausência de células. Eles são seres acelulares. Devido a isso, eles também não apresentam metabolismo próprio. E devido a isso, eles precisam invadir uma célula hospedeira. Eles serão parasitas intracelulares obrigatórios. Aí vem aquela discussão. O vírus, ele é um ser vivo? Fora do organismo, o vírus se encontra na forma cristalizada. Porém, ao entrar, ao infectar uma célula hospedeira, ele passa a realizar dois fenômenos. O da reprodução e alteração do código genético, o que é chamado mutação. Beleza? Ainda, o vírus, ele apresenta apenas um tipo de material genético, que vai ser DNA ou será o RNA. Passando agora para um vírus simples, o chamado bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. Repare que ele apresenta uma cabeça e apresenta uma cauda. Na cabeça, você vai ter o chamado capsídeo, formado de proteínas, e um miolo chamado cerni, que aqui, no caso, corresponde ao DNA. Vemos agora o chamado vírus envelopado, que é um vírus um pouco mais sofisticado. Ele apresenta duas camadas ou uma membrana dupla de lipídio, que é proveniente da própria membrana celular da célula hospedeira. Exemplo desses vírus envelopados, nós temos o HIV e o próprio coronavírus. Aqui nós vemos dois ciclos reprodutivos dos vírus, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. A principal diferença entre os dois é que no ciclo lítico, o vírus interfere diretamente no metabolismo da célula hospedeira. Já no ciclo lisogênico, não. Normalmente, o vírus não interfere diretamente no metabolismo da célula hospedeira. No ciclo lítico, também, a multiplicação é rápida. Ele é bastante virulento. Além disso, ele vai provocar a lise celular. Ainda, ocorre uma mudança do ciclo lisogênico para o ciclo lítico, em alguns casos. O fenômeno é esse chamado indução. Aqui nós vemos um esquemazinho que mostra o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos lá. Prosseguindo, vemos agora o chamado retrovírus. Por que esse nome, retrovírus? A gente sabe que existe um fenômeno chamado translição, onde o DNA produz uma molécula de RNA. O retrovírus, um exemplo, o HIV, ele faz o fenômeno inverso, o fenômeno contrário. A partir de uma simples camada de RNA, ele vai produzir uma molécula de DNA, graças a uma enzima chamada transcriptase reversa. Aqui nós temos algumas viroses. O que são viroses? Doenças provocadas por vírus. As mais comuns, né? Aquelas mais conhecidas nossas no dia a dia. A AIDS, a dengue, a febre amarela, sarampo, catapora, cachumba, gripe, raiva e hepatite. As principais. Vamos lá. Vamos ver uma das viroses. A AIDS, o SIDA, sim, da imune deficiência adquirida. Gente, é muito importante a gente saber alguns termos, como agente etiológico. Agente etiológico, não te esquece, que é a mesma coisa que a gente causa dor. É quem provoca a doença. No caso aqui, a AIDS é provocada pelo vírus HIV, que significa vírus da imune deficiência humana. Aqui, as principais formas de transmissão da AIDS. A principal, é claro, pelo contato sexual com a pessoa portadora do HIV. Por transfusão de sangue contaminado, pelo uso ou compartilhamento de seringas, ou material cirúrgico e cortante não esterilizado, da mãe para os filhos, e também por inseminação artificial com o semi-contaminado pelo HIV. Características. Normalmente, o HIV, ele não manifesta os sintomas de imediato. Normalmente, esses sintomas vão aparecer um ano, dois anos, cinco, dez anos depois. E, principalmente, nessa doença, ocorre uma queda da imunidade, devido à redução de algumas células, as infócitos T, auxiliador, o que leva o organismo a ficar fraco, exposto. Aí, ele acaba contraindo as chamadas infecções oportunistas. Prevenções. Uso de seringa descartável e material cirúrgico devidamente esterilizado. Também, uso de camisinha, chamado sexo seguro. Evitar o contato direto com o sangue de outras pessoas. E realizar a transfusão sanguínea apenas em bancos confiáveis, com sangue previamente testado. Aqui, uma outra virose importante também, a chamada dengue. E aí, fica muito importante a gente saber diferenciar agora quem é o agente causador e quem é o agente transmissor da doença. Aqui, no caso da dengue, o agente causador é um vírus chamado arbovírus. Já, o agente transmissor é o mosquito Aedes aegypti. Os sintomas são febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, dor no fundo dos olhos e, em alguns casos, manchas avermelhadas pelo corpo. Medida de prevenção. As chamadas profilaxias. Principalmente, não deixar água parada em caixa d'água, em vasos, pneus, garrafos e, é claro, com parte direto ao mosquito.